Campanha solidária da Intercoil, você dorme bem e pratica o bem a quem necessita, a quem precisa. O negócio é o seguinte, presta atenção que o seu colchão usado aqui na Intercoil pode valer até mil reais na compra de um conjunto box zeradinho, você pode escolher à vontade e você vai doar esse colchão usado, Araújo, para instituições e pessoas carentes, não é? Exatamente, vamos levar lá na casa de quem precisa. Bacana, aqui você está conferindo o primeiro andar da loja mais central da cidade, que pertinho do shopping Curitiba, você pode vir e experimentar todos os modelos, só que são 24 modelos diferentes à sua disposição, você vem e experimenta um por um com toda a tranquilidade do mundo. Agora voltando para a campanha solidária, olha como é que funciona. Nesse colchão, por exemplo, Araújo, qual que é o preço dele? O conjunto é R$ 4,990. Tá, eu trazendo o meu usadinho aqui, ele vale quanto na compra deste conjunto? Mil reais. Gente, ou seja, R$ 4 mil, não é? Exatamente, R$ 3,990 parcelado em 10 vezes. Ou parcelado, não importa, a campanha é válida também. Agora são seis lojas, em Jardim Social, Boqueirão, São José dos Pinhais, Cabral, Rebouças. Essa loja aqui, 7 de setembro, esquina com a Brigadeiro Franco, Petinho do Shopping Curitiba, o telefone daqui? 30 78 33 72. Campanha solidária, intercóio, colchões, você dorme bem e pratica o bem.